...ações anteriores, mas que agora está sendo cumprida pelo governador Flávio Dino, graças à sensibilidade deste governo e a nossa luta e pensaram por trazer grandes ações para a nossa cidade, por trazer grandes obras para o nosso município. E aqui, eu quero dizer que, por todas essas obras, por todas essas ações que já foram executadas, que estamos executando e que ainda vamos implantar em barro com a obra, é que nós temos uma grande causa, e aqui eu quero falar de política. A nossa grande causa agora, de interesse público, interesse como fala o governador, interesse daqueles que antes, Márcio, eram os invisíveis, hoje estão sendo vistos, porque estão recebendo ações públicas diretamente que estão melhorando a vida deles. Então nós temos uma grande causa, o nosso grupo, a cidade de Barucó tem uma grande causa, prorrogaram o mandato do governador Flávio Dino por mais quatro anos, para que nós possamos ter mais ações aqui, para que o nosso povo seja mais reconhecido, para que ele tenha mais tempo, para que ele tenha mais tempo para trazer mais ações de trabalho todo, para que nós possamos fazer mais escolas dignas, asfaltar mais ruas, implantar aqui, inaugurar e colocar para funcionar o nosso grande hospital. Então a nossa causa é essa, a causa do nosso partido, a causa do nosso grupo, e eu não irei me cansar e trabalharei incansavelmente para a questão de justiça, o governador seja reconhecido e tenha mais quatro anos, para que ele possa trabalhar pelo ponto maréu, para que ele possa trabalhar pelos barracordenses. Então aqui é uma reunião política do nosso partido, onde a nossa causa principal é a prorrogação do mandato do nosso governador. E convidamos todos vocês para que nós possamos concretizar este grande sonho. E não é só a partir de outubro que nós iremos trabalhar. Diz o sábio que toda grande caminhada se inicia com os primeiros passos, passo a passo será dado, e aqui nós estamos dando um passo importante, e sem dúvida alguma, nós iremos caminhar e percorrer todas as avenidas, as ruas, as passas de barracorda, levando a bandeira do nosso governador, para que ele possa ser reeleito, como ele foi eleito a primeira vez, com votos de sobra e o povo possa reconhecer o seu trabalho. E aqui nós estamos deixando esse intimado a cada um de vocês. Vamos trabalhar de um turno a mente. Os que estão comprando hoje os governos, o governo do município, e o governo do estado, vamos trabalhar dia a dia, para que nós não possamos correr o risco de ter todas essas ações interrompidas. Nós temos que garantir a continuidade desses projetos. E se garante a continuidade desse projeto, garantindo o governador permanente, eu estou mais de quatro anos, à frente do governo do estado do Maranhão. Essas são as minhas palavras. Aqui mais uma vez, agradeço pelo apoio, agradeço pelo apoio do partido, e levo essa mensagem ao nosso governador. Nós não iremos trabalhar para a eleição do ano, não. Nós já estamos trabalhando. E não iremos parar até aquilo que nós possamos cumprir essa grande palavra. Muito obrigado a todos. Quero mais uma vez agradecer pelo apoio, agradecer a minha família, a Bruna, meu pai, que é esse barco de Costa, que tem também me ajudado a partir dessa jornada, a todos os países regionais, aos vereadores, aos nossos companheiros, que propõem a administração conosco. O nosso sentimento é de gratidão a cada um de vocês, por tudo que tem nos apoiado, eu tenho certeza que continuarão nos apoiando ainda. Muito obrigado, um forte abraço a todos que lhes abençoe. Fiquem com Deus, obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor presidente, o prefeito de Costa, e neste momento nós tranquearemos a palavra aos presidentes de...